Música A equipe que vai participar do projeto Rondon desse ano está de malas prontas. O grupo, composto por dois professores e oito estudantes, integra a Operação Açaí, que viajará para Marapanim, uma cidade do norte paraense. Professor Bira, Marapanim esse ano, então, como é que foi, né? O senhor realizou uma viagem prévia para a cidade. Como é que o senhor espera que ela pode ser trabalhada pelos rondonistas esse ano, então? Na viagem precursora, que tem o intuito de o professor, coordenador, pegar as informações locais, além das que a gente normalmente obtém via internet e tal, aí agora, depois que eu voltei com o quadro que eu presenciei, a gente refez a proposta de trabalho. Nós estamos com a equipe já preparadinha, arrumando as malas, né? Ainda que nesse momento aqui esteja faltando o professor Luiz Felipe Carvalho, que é do curso de geoprocessamento, que vai comigo. Também a Luciane, que é do curso de biologia, vai trabalhar com o meio ambiente. A Daniela, que é do curso de gestão e turismo da UDESME, né? Esse pessoal que está faltando, já que para completar a equipe, estão passando por esse transtorno. E além da Camila, que está prestando prova nesse instante, que talvez até chegue aqui ainda. Mas esse período é bem problemático, porque o pessoal está terminando os trabalhos, TCC, provas. Então, todo mundo correndo para cumprir todas as suas obrigações. E amanhã, de manhã, a gente partir para Marapanim. Marapanim é uma cidade que fica no nordeste do Pará, apesar que o Pará está no norte. E tem uma população de 26 mil habitantes, é cercada por rios muito grandes. O município vai até a praia de Marudá e Crespim, junto ao mar. E nós temos um trabalho, que poderás depois constatar, que visa esse empreendimento de capacitação de multiplicadores. Cada aluno tem a sua proposta estabelecida, dentro de uma linha de ação que o próprio Projeto Rondon preconiza. O Projeto Rondon está dentro do Ministério da Defesa e dispõe, nesse período de férias de meio do ano e também nas férias de janeiro, dar essa oportunidade para o universitário brasileiro presenciar e constatar a realidade mesmo brasileira. Então, professor, como é que tu fez esse trabalho prévio aqui com esses estudantes? Porque é uma gama variada de habilitações e vão trabalhar em diversos eixos. Que eixos são esses e como é que tu trabalhou previamente com eles aqui, junto com o professor? É assim, os alunos que se inscrevem apresentando projetos pessoais da sua área dentro dessas linhas que eu falei antes. Por exemplo, comunicação, meio ambiente, trabalho, produção e tecnologia. Esses alunos fazem a proposta, um projeto pessoal direcionado a esse município. E assim é feita a seleção. Aqueles que se aproximam mais do que o próprio Rondon preconiza, então são selecionados. Fazem uma proposta pessoal mesmo sem conhecer o município. Depois que eu volto da viagem precursora, aí então a gente faz a seleção e restabelece uma proposta mais adequada. Então, eles restabelecem em cima das informações que eu trouxe da viagem precursora para não fugir dos propósitos do projeto Rondon. Sim, e professor, qual que é a importância desse trabalho prévio aqui com os alunos? Porque afinal vocês vão trabalhar com uma outra universidade, né? Que é o UFSM, esse ano foi selecionada no conjunto B, né? Se não me foge a memória. Isso, é. Tem uma outra universidade que também foi selecionada pelo projeto Rondon que desenvolverá o trabalho no conjunto B. E são outras ações diferentes da nossa. Nós ficaremos alojados na mesma escola, nas mesmas condições, só que eles fazem um trabalho diferenciado. Nós costumeiramente fazíamos o conjunto A. E esse ano, agora pela segunda vez, a gente está fazendo o conjunto B. É um desafio muito grande porque o A tem um público-alvo bem definido. E o B vai dar um trabalho maior para a turma. Vai ter que ser feito uma garimpagem, né? Para que possamos atingir os objetivos que eles estabeleceram de ação. As linhas do projeto Rondon, mas o trabalho é uma opção pessoal, em termos de ação em conjunto. Quase toda a equipe trabalha articulada. As ações são convergentes dentro de um objetivo comum. Então é isso. Aqui a gente tem também os estudantes que vão, então, fazer parte desse projeto Rondon, da Operação Açaí, desse ano. Débora, qual que são as tuas expectativas aí para conhecer Marapanim, para trabalhar lá? Bem, as expectativas agora são as melhores, mas também a gente está um pouquinho ansioso por não saber exatamente o que vai encontrar lá. Como o Bira deve ter dito, as principais impressões que a gente tem sobre a cidade foram pesquisas que a gente fez, basicamente, na internet e o que o professor nos mostrou da viagem precursora que ele realizou. Então a gente ainda tem que adaptar muitas das atividades que estamos planejando para poder se adaptar à própria comunidade, ou o que eles vão esperar da gente em termos de trabalhos e de atividades que a gente desenvolve. E dentro da comunicação, o que tu pretende fazer? Como é que é a realidade lá, pelo que tu pôde pesquisar, pelo que o professor Bira, então, trouxe aí dos conhecimentos da viagem precursora? Pois é. A comunicação lá, como seria desesperada, numa cidade pequena, Marapanim, por ter 26.600 habitantes, mais ou menos, ela não tem veículos de comunicação expressivos. Então o jornal dela, que a gente teve acesso, ele é mensal. E também tem a rádio comunitária, que é onde nós iremos trabalhar. A gente vai ter um programa diariamente, o Projeto Rondon vai ter um programa na rádio comunitária. Então essa é a realidade, basicamente, são poucos os meios a serem explorados. Mas a gente vai tentar ter essa inserção na rádio, então, como eu tinha até dito, fica na minha responsabilidade a produção de um programa diário. E também a questão é que eu vou ter que perpassar um pouco de todas as áreas para poder ajudar as equipes, enfim, a cada grupo em suas operações, suas atividades, no sentido de ajudar na divulgação, ajudar a conseguir públicos para as oficinas, para as palestras, enfim, que eles irão realizar. Legal, então, Débora, obrigada. E aqui, então, a gente tem a Andressa Luca, né, que é acadêmica da tecnologia em alimentos. Então tu vai participar do eixo de tecnologia e produção, Andressa. Como é que vai funcionar isso? Quais os trabalhos que tu realizou aqui? Como é que tu pretende aplicar na prática lá em Marapani? Bom, eu vou trabalhar juntamente com a Camila, que é da Medicina Veterinária. E a gente vai desenvolver um trabalho capacitando multiplicadores a terem boas práticas na elaboração de alimentos. Tudo isso, né, que gira em torno, estão trabalhando em conjunto com a Camila. Boa sorte para vocês lá. Então a gente tem aqui o Renato de Saís, acertei, acadêmico de tecnologia em geoprocessamento. Renato, que vai juntamente com o Felipe e a Ellen, né, a Ellen acadêmica de administração e o Felipe de gestão de cooperativas. Então vocês vão trabalhar em conjunto no eixo trabalho lá em Marapani, né. O que vocês pensaram, como é que vocês se organizaram. Então primeiro, Renato, contigo, o que tu espera aí de Marapani? Perfeito. Bom, a nossa ideia aqui, por exemplo, assim, a parte que ficou elencada para cada um, né, eu vou trabalhar a parte de oficinas de informática, ou seja, a parte de educação digital, né, educação e inclusão digital. Como as colegas já falaram ali, o trabalho com capacitação de multiplicadores, a ideia de proporcionar e levar conhecimento às pessoas dessa comunidade, esses líderes de entidades, servidores públicos municipais, professores da rede municipal, né. E não só o eixo trabalho, como os colegas vão também falar também da linha deles também, o que vai acontecer? A informática, por ser ampla também, ela vai estar entrelaçada com as outras operações dos colegas também. Então não vai ser simplesmente uma coisa isolada. Então praticamente cada um vai puxar para um lado. Então eu vou, além de dar suporte da área digital, porém a gente vai estar trabalhando também para o desenvolvimento dessas atividades com esse pessoal. Uma expectativa muito boa de trabalho e que tenha um rendimento satisfatório lá, que consiga deixar um legado também, principalmente com essa nossa estada lá. Legal então, Renato. Felipe, gestão de cooperativas, então como é que tu pretende trabalhar em conjunto aí com os teus colegas, não só do eixo trabalho, né, mas de todos os outros, como o Renato colocou? Pois é. Então o meu tema principal nesse trabalho é sobre cooperativismo e associativismo. Então a gente vai buscar trazer para a comunidade local casos de sucesso de cooperativas e associações ligadas ao meio deles, né, cooperativas de produtores rurais, cooperativa, por exemplo, de catadores. Então a gente vai trazer experiências, por exemplo, do município de Belém, que é bem próximo ao município nosso destino, que é Marapanim, e eles vão ter esse contato, essa experiência, conhecer a realidade de outros lugares, ver que é possível implantar, por exemplo, uma cooperativa ou uma associação na cidade deles. Então a gente quer mostrar para eles, né, dar essa sugestão e aí a partir daí eles decidem se é viável, se eles querem fazer isso ou não. Com o Renato eu pretendo trabalhar na parte de informática, ferramentas de administração, né, principalmente para a comunidade, para os empresários da comunidade trabalhar com fluxo de caixa, diário de caixa, principalmente no computador. Claro que a gente sabe que eles podem ter dificuldade de trabalho, talvez eles não usem computadores, então também levar essas ferramentas para que eles possam fazer no seu trabalho, se não tiver o computador, fazer nas ferramentas mesmo no caderno, no livro caixa, passar essas ferramentas básicas de finanças, né. E junto com o Felipe eu pretendo trabalhar no gerenciamento da cooperativa, né, então trazer essa oportunidade, então, como ele vai mostrar esses exemplos de cooperativa, eu vou trazer junto com ele o gerenciamento, como se dá essa organização toda. E principalmente trabalhando com a prefeitura da cidade, né, para trazer, então, oportunidade de formalização, né. A gente sabe que lá em Marapanim existem diversos estabelecimentos, diversas pessoas que trabalham lá informalmente. Então hoje com o microempreendedor individual, eles têm essa capacidade de se formalizar a um custo baixo, então eu vou trabalhar junto com a prefeitura para que eles deem esse suporte para os trabalhadores de lá. O que que tu tens aí para complementar que a agorizada vai fazer esse trabalho lá em Marapanim? Como é que vai ser da área do meio ambiente, então, que as meninas, né, não puderam se fazer presente aqui? É, Marapanim tem uma característica interessante, pelo fato de estar, ser cercada por muita água, né, e uma preocupação muito grande é a questão ambiental. Além de resíduos sólidos, tem um outro aspecto muito pitoresco, que é a questão do resíduo do açaí, e que a gente pretende desenvolver. A Luciane vai tentar implementar, vai fazer uma proposta de criação de um viveiro, para aproveitar esses caroços do açaí, para a geração do trabalho e renda. Aproveitando os copinhos plásticos, que são descartados, para as crianças lá desenvolverem na escola mudas, e depois, quem sabe lá, no futuro bem próximo, virá renda para essas famílias. Nós temos que encarar uma situação bem adversa, que é a cidade, como eu falei antes, com 26 mil habitantes, mas só a Praia de Marudá, agora em julho, deverá ter uma população de 40, 50 mil habitantes. Isso dá um aporte de recurso, mas um aporte também de muita preocupação para a prefeitura. Por isso que eu falei, fiz referência à questão de turismo, infelizmente a Daniela não está conosco agora, mas ela tem uma proposta de desenvolvimento de turismo, e também a questão de referências de placas, divulgação, folhetos, campanhas, e dentro das campanhas que a Débora, do jornalismo, está preparando, para dar um suporte maior de divulgação de todas as potencialidades que o município tem. Então, nessa correlação de trabalhos, como tu pudesse ver pelo argumento de cada um deles, é tudo interligado, demonstrando uma inter-relação séria, muito comprometida, e que eu e o professor Luiz Felipe acompanhamos nessas reuniões que a gente teve. E hoje ainda a gente continua nessa atividade de congraçamento de opiniões e sugestões. Eu acho que, como o próprio lema do projeto Rondon diz, que é uma lição de vida e cidadania, para esses jovens, é uma experiência que, na volta, se tu tiveres a oportunidade de fazer as perguntas que tu tivesse hoje aqui, tu vai ver um desembaraço, um desprendimento muito maior, e uma conscientização muito interessante em relação especialmente ao compromisso com a nossa pátria. O projeto Rondon é, com certeza, uma experiência única para os universitários. No próximo bloco, você confere como foi o retorno da equipe da UFSM e quais foram as experiências vividas por eles.